Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. O Conselho Administrativo da SUFRAMA fez hoje a última reunião do ano. 41 projetos foram aprovados, 362 novos postos de trabalho vão ser criados. Em ano de crise, a última reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA não poderia ser diferente. Muita discussão, 41 projetos foram aprovados. São investimentos que devem ser feitos no polo industrial de Manaus, com destaque para a fabricação de urnas eletrônicas. Fechamos o ano com 70% mais aprovações do que o ano de 2014. Então você pensa, você entende que a indústria está querendo se firmar para que no momento em que nós saiamos dessa crise, ela esteja forte e preparada para crescer. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior esteve na reunião. Ele disse que uma das metas para 2016 é ampliar a exportação e importação. Mas isso ainda é estudado. Também foi anunciado o reajuste salarial dos servidores da SUFRAMA. O projeto será encaminhado à Casa Civil. É também uma razão para que eles possam se sentir mais estimulados a continuar a realizar o importante trabalho que realizam aqui. Pelo menos a gente consegue, nesse momento, estancar a evasão de servidores da SUFRAMA. Não é o plano que a gente gostaria, mas tendo em vista também o cenário econômico, a gente conseguiu chegar num patamar aceitável para os servidores da SUFRAMA. Ao todo este ano, foram aprovados cerca de 200 projetos. Os novos investimentos devem gerar quase 400 novas vagas de emprego nos próximos três anos. Uma boa notícia para o setor que demitiu quase 30 mil funcionários. Uma operação da polícia reforçou a segurança nas áreas comerciais neste fim de ano. É para inibir os roubos. A movimentação intensa no mês de dezembro é comum nos centros comerciais da capital. Mesmo com o dinheiro curto, muita gente vai às compras. Por isso, o policiamento foi reforçado em todas as zonas aqui de Manaus. Centro da cidade, Parque 10, Vera Alves, Compensa, a área da Cidade Nova, São José, e áreas comerciais, centros comerciais de Manaus. Quem precisa sair de casa com o dinheiro no bolso, se sente mais seguro. A gente se sente protegido, é importante para a gente. Nesse período de ano, as pessoas estão fazendo compras, e isso é uma coisa muito importante que o pessoal está fazendo por a população. E para prevenir ainda mais os roubos, tem gente que anda com a bolsa debaixo do braço. Vamos chegar vagabundo por aqui e puxar, né? Aqui no centro, cerca de 100 policiais reforçam a área e vão ficar até janeiro do ano que vem. Segundo a CDLM, o aumento nas vendas no comércio neste fim de ano deve ser de 5% a mais do que no ano passado. E com mais dinheiro em circulação, a atenção aumenta. Um dos objetivos da operação é também aumentar a segurança em frente às agências bancárias e casas lotéricas. A expectativa é diminuir em 10% o número de roubos. Além da capital, a operação foi estendida por todo o estado. As vendas de passagens para o Natal e o Ano Novo foram antecipadas na rodoviária de Manaus. Tudo para evitar filas. Maria vai passar o Natal com os pais e se antecipou para comprar as passagens. Eu trabalho, né? Aí eu tenho que antecipar. E amanhã eu vou comprar do meu filho, você que não tenha na hora, ele não pode ficar, né? Já Ketlin quer descanso e vai mais cedo para Presidente Figueiredo. Só que agora eu vou conhecer umas cachoeiras mais distantes, né? As vendas de passagens para o fim de ano já começaram aqui na rodoviária de Manaus. Por dia, são vendidas mais de 2 mil. O objetivo é evitar o corre-corre de quem sempre deixa para a última hora. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas deixem a capital neste Natal e Ano Novo utilizando o transporte intermunicipal. Mas a melhor coisa a fazer é vir com antecedentes e comprar seus bilhões de passagem para garantir seus assentos. Ao todo, 130 ônibus devem fazer o transporte de passageiros para 15 municípios do interior do estado. Preocupada com a segurança, a Arsan promete combater o transporte clandestino. A Arsan vai continuar coibindo o transporte clandestino, dando alternativa ao usuário dentro da rodoviária de Manaus pela regularidade de saída dos ônibus. Nós temos viagens que começam às 5 da manhã e terminam às 23 horas. De novo, o aerão é Itapiranga. As fiscalizações vão ocorrer também nas frotas que saem do interior com destino à capital. A crise afetou o mercado imobiliário. As vendas de casas e apartamentos prontos ficaram abaixo do esperado este ano. A reunião foi em um hotel na zona centro-sul e serviu para divulgar um balanço sobre as vendas no setor. Alguns números são desanimadores, como por exemplo o valor do metro quadrado. Segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, ele custa em média R$ 4.600. O Amazonas é o décimo estado mais caro para se construir no Brasil. O preço do metro quadrado do Amazonas, ele reflete as condições que nós temos aqui. O cimento em Manaus é um cimento fora da realidade brasileira. O bairro de Flores é o que tem o maior número de imóveis vendidos. E o Adrianópolis, que possui mais unidades disponíveis, cerca de R$ 780. Em novembro, 66 imóveis foram vendidos, mas em relação às unidades disponíveis, que é de quase R$ 27 mil aqui na capital, as vendas foram abaixo do esperado. A expectativa para a Associação é que ano que vem a inflação diminua e o cenário econômico melhore. O nível de lançamento em 2015 foi relativamente baixo comparado com os últimos anos. Porém, agora em 2016 nós temos uma expectativa de que eles venham atingir valores maiores do que foi em 2015. Há menos de sete dias para o Natal, mesmo com pouca decoração, os cartões postais da capital já entram no clima das festas. Aqui na Zona Leste, a decoração de Natal ficou por conta dessa caixa de presente. Será que vai sair uma surpresa daí? Pois é, se por aqui os enfeites deixaram a desejar, no Largo São Sebastião eles estão de encher os olhos. O que achou, Pedro? Legal! Um cenário de dar inveja para qualquer um. Olha a Marta fazendo pose para foto. Colombiana e adorou o que viu. Para mim, ótimo. Bacano, lindo. Está muito lindo. Estou encantada com Manaus. Se no Largo de São Sebastião as luzes tomam conta, bem próximo daqui é a escuridão. A Avenida Getúlio Vargas, que todo ano recebe luzes nas árvores, esse ano ficou assim, apagada. Eu acho que o orçamento não está dando, né? Faz para outra coisa, mas para a gente nunca tem, para iluminar as nossas vidas. Esse ano não teve enfeite de Natal aqui na Getúlio Vargas, né? Aí, devido à crise, não tem dinheiro no caixa. A crise foi a desculpa para tantos cortes. Se na Getúlio Vargas não tem pisca-pisca, já aqui na Ponta Negra ela toma conta das árvores. Pelo menos 60% do material utilizado vem do reaproveitamento da decoração natalina do ano passado e de 2013. Além de reduzir custos, a ideia é estimular a sustentabilidade. E as decorações das árvores foram feitas com garrafa pet e produtos recicláveis. Eu acho ótimo. Primeiro que é uma forma de conscientização, né? De manter a cidade limpa, de manter até mesmo um mundo que está precisando muito disso, essa conscientização. Isso é muito bom. Eu sou a Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Obrigado.